A mão na rua, tudo de bom, perda essa puro, a gente se CD 네 irmã A gente faz a festa de diamante uma dica, cola com a paixão E te assegurar A gente te vê que a gente não se ententa, a gente se leva, a gente faz Co+. Pra &' em data, o inferno, o inferno, ele brilha da bebê, fibra de 6 Receita doutrela de lixa Você trabalha com dinheiro Eu vou render ae Deu mesmo Eu é o começo Eu lembro deste amor Ter que cantos de vera Muito da saudade É o status É o seu trabalho Pão, pão, ti cha Não, na última ex-law Dê, nesse morro Sem como as notas Eu escolher o meu Orgê, que tem o meu Eu não sei como você Então você pensa É meu sem ser No meu corpo Por fora Tipo Sentou Porque eu sei que Com as notas Nem tal Eu quero disso E ganho Além do Pal Знаção É bom Chegamos nas cidades e se sentimos de amor